Esse é um dos movimentos mais antigos e clássicos da dança break, chamado zubo-espinho. Vamos executar isso de duas formas, certo? A primeira forma que a gente vai executar ele, são na contagem de quatro. A gente vai fazer quatro dicas, beleza? Vai ser o seguinte, nessa posição de sisi mesmo, vai fazer o seguinte. Ó, mão direita, mão esquerda, um, dois, três, quatro, certo? Vamos lá de novo, ó. A mão direita, ó, um, mão esquerda, dois, a sua perna esquerda, né? Três, virou, um, três, virou, um, três, virou, 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 beleza? Essa é a primeira forma. A segunda forma que a gente vai fazer, então, é iniciar ele na posição do sisi, só que a gente vai fazer ele estudando. Vai ser mais ou menos assim. A gente vai fazer ele assim, é bem simples, não é difícil, não. Vamos começar assim, ó. Um, ó. Aqui a sua perna esquerda vai levantar. Assim que você põe a mão, só a mão. Pô, é. Percadinho. Você vai iniciar ele assim, ó. Coloca sua mão direita no chão. Você estica sua perna direita. Como se fosse a posição do sisi. Aí você vai colocar sua mão esquerda do lado. E vai dar um chute. Quando você chutou aqui, você vai jogar seu corpo. Você vai colocar o pé no chão e vai ir lá. Aí você vai parar aqui de novo. E vai chutar de novo. Beleza. Vamos lá, mais uma vez. Direita, próximo do corpo. Chutou. Girou. Chutou. Estica sua perna. Põe sua mão esquerda do lado. Chuta. Depois que você chutar, coloca sua perna esquerda no chão de novo. E gira. Beleza? Fazendo um pouco mais rápido agora. Vocês entendem. Acredita, próximo do corpo. Acredita, próximo do corpo. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti